Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a coleção Zodíaco da Mica Rocha. Assim que eu recebi esses produtos da Sunset Cosmetics, quem me envia toda a coleção que foi Sunset Cosmetics, eu vou até deixar o link da Sunset aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, caso vocês queiram comprar algum desses produtos da coleção da Mica ou qualquer maquiagem da Sunset. Tem vários produtos incríveis e a gente tem um cupom de desconto que é Marisa Lopes. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Aí eu recebi os produtos, se você não me segue lá, é o blog Marisa Lopes, vocês falaram, Mário, testa e traz pra gente que eu quero ver se funciona na pele negra. Então aqui está a coleção todinha da Mica Rocha. A coleção se chama Zodíaco, são quatro paletinhas de sombra, um primer, um fixador de maquiagem, dois batons em bala, um gloss, seis cores de corretivo, eu tenho uma cor aqui pra mostrar pra vocês, e um delineador roxo. Cada paletinha vem três cores, menos a paleta de sombra. Essa daqui é a paletinha de contorno, ó, a identidade visual dessa linha da Mica é uma gracinha. Essa daqui é a paleta de iluminador. Como eu falei, cada uma tem um símbolo, essa daqui é do símbolo de leão, uma de iluminador. Essa daqui é a paleta de blush, que chama Te Amo, será? Que é do símbolo de gêmeos. Aí essa é a única paletinha que tem mais cores, são seis cores. Tem três cores cintilantes e três cores opacas. Temos também a paletinha de blush, que já vou adiantar pra vocês, que é a minha paleta favorita, é o meu produto favorito aqui dessa coleção da Mica, são três cores também. E essa daqui é do símbolo de sagitário. Cada paletinha dessa, a paletinha de blush, ela custa R$65,90. A paletinha de sombra custa R$75,90. A paletinha de iluminador custa R$75,90. E a paletinha de contorno custa R$65,90. E vou abrir aqui os batons pra vocês verem, são duas cores de batom. Tem esse vermelho aqui, que é lindíssimo, que é o Dangerous, do signo de escorpião. E tem a outra cor, que é um rosinha, meio queimado, que é a cor In Love, do signo de câncer. Cada um desses batons custa R$36,90. Esse daqui é o primer, que é do signo de Ares. Eu sou a Ariana, vamos falar que eu sou a Ariana. Talvez que eu falo a Ariana, as pessoas ficam... Meu Deus, Marisa, você é terrível. Nós de Ares, né, gente? Olha, nem vou falar nada. O primer vem no conta-gotas, ó. O conta-gotas deles é ótimo, é uma abalagem de vidro. Ele custa R$39,90. Tem também o fixador, que custa R$54,90, que é do signo de Libra. Aí tem o corretivo, são seis cores de corretivo. Eu tenho aqui a cor mais escura. Essa cor aqui, ela é um pouquinho mais escura que o meu tom de pele. Vocês vão ver que eu vou aplicar como contorno. Mas ela não é tão, tão escura pra usar como contorno. Mas funciona como contorno, eu acho que pra mim seria o ideal a cor 5, pra poder fazer a iluminação. Esse corretivo aqui, cada corretivo custa R$42,90. E tem um gloss rosinha. Esse gloss aqui custa R$28,90. É o produto mais barato da coleção. E também temos o delineador roxo. Gente, esse delineador roxo é uma gracinha. Ele chama Perfect Liner. Ele é lindinho e ele custa R$45,90. Vou mostrar pra vocês aí a aplicação do produto. Por enquanto que eu vou aplicando, vamos bater num papo. Eu falo um pouco sobre o produto, a consistência. Vamos lá. Vamos começar com o primer. O primer, ele é um líquido... Quando eu olhei pela primeira vez, eu pensei que ele fosse um pouquinho mais grosso. Mas não. A pele absorve super bem. Eu sempre dou uma gotinha no bochecho, na outra no bochecho, uma na testa e uma no nariz. A pele absorve super bem esse primer. É super gostosinho de espalhar. O único defeito dele é que ele é bem fedido. Ele é bem fedido mesmo. Mas logo depois que ele seca, esse cheiro ruim vai embora. Gostei bastante do primer. Não senti diferença nele se ele deixou a minha pele menos oleosa ou não. Mas uma coisa que eu senti nele é que ele não acelerou a produção de oleosidade na minha pele. Ele é bem legal e bem importante no produto. Tô usando ele bastante e tô gostando. O corretivo, ele é ótimo. Ele é um corretivo de média cobertura. Eu peguei a cor 6 porque eu fiquei com medo da cor 5 ficar muito mais clara. Mas a cor 6 ficou um pouquinho mais escura que o meu tom de pele. Dá pra fazer um contorno bem leve. O subtono desse corretivo é bem lindinho. Ele é bem quente. A embalagem é ótima. O aplicador é um aplicador de batom. É ótimo também. Dá uma cobertura média. Média e você precisa construir. Eu apliquei duas vezes pra deixar o contorno um pouquinho mais evidente. Mas fica um contorno bem, bem, bem suave. Bem suave mesmo. Eu quero comprar a cor 5. Que aí a cor 5 eu consigo fazer a iluminação. Tô mostrando aí pra vocês esse lado. De um lado eu aplico só o corretivo. E o outro lado eu não aplico o corretivo pra vocês conseguirem ver que logo depois eu vim com a paletinha de contorno. Bem fácil de espalhar também. A pele absorve super, super, super bem esse corretivo. Vamos pra paleta de contorno. A primeira vez que eu bati o olho nessa paleta eu falei, hum, vai dar certo. Mas eu peguei a última cor, que é a cor cacau, e consegui fazer o contorno. Eu precisei usar o pincel um pouco mais preciso pra aplicar mais produto no rosto. Ele tem um fundinho que pode dar uma leve acinzentada em quem tem pele negra mais escura do que a minha. Ele não tem um fundo muito, muito, muito quente. Mas é um corretivo, é um contorno muito bonito. Eu uso contornos mais escuros do que esse. Mas quando eu li a primeira vez eu pensei que não ia dar certo. E deu certo. Então negras mais claras do que eu conseguem usar. Se você tem o mesmo tom de pele que eu e não gosta de um contorno tão marcado. Acho que isso seria uma boa pedida. Você só tem que tomar um pouco de cuidado pra não ficar esfregando o contorno. Senão vai dar uma leve acinzentada mesmo. Mas eu achei que o contorno ficou bem bonito com ele. De um lado, desse lado que eu tô mostrando aí pra vocês, tá sem corretivo. Então vocês conseguem ver que fica bem destacadinho mesmo. E do outro lado que eu apliquei o corretivo, vocês vão ver que fica mais evidente. Eu já usei esse contorno com outros produtos que eu dei aqui em casa. Outros contornos mais escuros. E ele funcionou legal. Então quanto mais escuro o contorno cremoso que você passar embaixo, é mais evidente e vai ficar. Eu também apliquei todas as outras cores. Tanto a cor chocolate quanto a cor ganache. Pra vocês conseguirem ver no meu tom de pele. E a cor chocolate e a ganache nem fizeram cóstica. Vocês vão ver que nem aparece no meu tom de pele. Eu tô mostrando aí pra vocês um swatch. É uma das cores, as primeiras cores. E a última cor é a cor que funciona melhor pra mim. Por mais que eu tenha gostado da última cor, é uma cor que fica ainda clara pro meu tom de pele. Então negras mais escuras não conseguem usar. Achei que não é uma paleta inclusiva. Ela é cara pra usar só uma cor de contorno. E essa única cor ser mais ou menos clara ainda. Então acho que não vale a pena, não compensa. Vou aplicar a paletinha de blush. Tô fazendo o swatch aí pra vocês, pra vocês conseguirem ver as cores. É dessa paleta, tem três cores. Tem duas cores que ficam lindíssimas no meu tom de pele. Lindíssimas mesmo. Eu vou aplicar pra vocês aí a cor Sunburst. Que é um... Ela é um laranjinha, um coralzinho. Ele tem leves brilhinhos. Essa cor é maravilhosa, maravilhosa. Deixa um ar de saúde na pele, sabe? Falei pra vocês no começo do vídeo que a paletinha, essa paletinha de blush é a minha favorita da coleção da Mika. E realmente é. Os blushes são lindos, 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 lindos. Tanto esse Wild Sunburst, quanto Wild Summer, que é a cor mais escura, funcionaram muito bem no meu tom de pele. Vou mostrar pra vocês aí todas as cores. A cor clarinha, a mais clarinha que tem, é a Beach Mood. Que é essa cor do meio. Ela é um rosinha bem, bem, bem clarinho. Ela aparece no meu tom de pele, mas é aquele tipo de rosinha que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela tem um fundinho um pouquinho esbranquiçado. Pode acabar acinzentando, dependendo da base que eu vou usar, dependendo do corretivo, tudo certinho. Mas funciona também. Gostei muito dessa paleta de blush da Mika. É o meu produto favorito dessa coleção. A paleta de iluminador. Estou mostrando pra vocês o swatch aí das três cores. Tem uma cor bem clarinha, um douradinho e um bronze. Eu vou usar o bronze na aplicação. O bronze ele chama Rise and Shine. É uma cor lindíssima. Essa paletinha de iluminador da Mika, ela tem tanto fundinho de cor como brilho. Eu já falei pra vocês que é bem mais bonito quando os iluminadores têm um pouco de fundinho de cor. Porque dá uma impressão que o iluminado vem de dentro pra fora, sabe? Eu acho muito legal esse tipo de composição, que tem um pouquinho de fundo de cor e também tem um pouco de brilho. A única coisa ruim desses produtos é que a cor mais clarinha, por exemplo, pode dar uma leve acinzentada porque ela tem um fundinho um pouco mais esbranquiçada. Eu gostei muito dessa paleta também. As cores são super bonitas, super pigmentadas. O iluminador dourado fica muito bonito no meu tom de pele também. O bronze fica lindo, divino. Estou apaixonada nessa paletinha também. Ela é maravilhosa, maravilhosa. A cor que eu não consigo usar sozinha é a primeira cor. Mas se eu misturar as outras cores fica muito, muito bonito. Muito bonito. A mistura desses três, sabe? Dá um iluminado lindo, 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 lindo. Gostei muito dessa paletinha de iluminador. Diferente da paleta de contorno, eu achei que a paleta de iluminador é uma paleta inclusiva, que dá pra todo mundo usar, sabe? Então, você tem uma menina muito branquinha, que aí ela consegue usar a primeira cor. Aí você tem uma morena, você consegue usar o dourado, que fica bonito também. E o bronze, pras peles mais escuras, pras peles negras. Então, essa eu achei uma boa pedida, essa paletinha. Foi sucesso. Eu gosto de usar esse fixador. Na verdade, eu gosto de usar fixador depois que eu termino a minha maquiagem completinha, com pó, tudo pra tirar esse aspecto de pó. E também gosto de usar logo depois que eu apliquei a base, o corretivo, pra fixar mais a minha maquiagem. Gostei bastante desse fixador. Já falei pra vocês a minha história sobre fixador, que eu não sinto tanta, tanta diferença, sim. É na maquiagem, já que eu tenho pele bem oleosa. Mas eu gostei dele. Ele tem um cheirinho super, 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 super gostoso. Pode parecer bobeira, mas uma coisa bem importante em fixadores é o spray. Então, esse sprayzinho, ele tem que funcionar muito bem. Porque tem alguns sprays que são super fortes. Aí você aplica e o jato vem muito forte, acaba molhando a sua pele. Esse spray é na medida, consegue espalhar muito bem o líquido do fixador. Gostei bastante, porque tem alguns sprays também que ficam me enterrando, né? Eu sempre falo pra vocês isso, às vezes eu reclamo, porque aqui tem alguns sprays que você aplica. Ou sai muito produto, ou sai pouco produto, ou eles acabam me enterrando. Isso não acontece com isso. Vou mostrar pra vocês aí como eu faço o meu delineado. Eu sempre gosto de colocar uma fitinha. Esse delineador, ele é lindo, lindo, lindo. Eu achei super legal essa pegada dele não ser preto ou não ser branco, que tá na moda, ser roxinho. Essa cor ficou muito bem pro meu tom de pele. Eu preciso aquecer ele um pouquinho pra poder pigmentar. Ele é um pouquinho duro, esse delineador. Então você precisa pegar o pincel, aquecer ele, ou colocar um pouquinho de diluidor, ou aplicar um pouquinho de spray. Eu uso mesmo o fixador da linha da Mica, pra molhar um pouquinho o produto, ou molhar um pouquinho o meu pincel pra poder fazer o delineado. Fica muito, muito, muito bonito esse delineador. Ele é lindo, 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 lindo. Eu demorei um pouquinho pra pegar o jeito de usar ele, já que eu tô acostumada com produtos um pouquinho mais cremosinhos. Mas depois que eu peguei o jeito, ele é maravilhoso. O gloss, ele é um pouquinho, um pouquinho rosadinho. Ele chama Lip Cold. Você aplica ele e dá a impressão que o seu lábio tá um pouquinho, um pouquinho maior. Esse tom de rosa não é um dos meus favoritos. Eu não gosto muito desse fundinho de rosa. Toda vez que eu uso ele, eu gosto de aplicar um batom nude por baixo, que eu acho que fica mais bonito. Vou mostrar pra vocês a aplicação dos dois batons em bala. A primeira cor é a cor em lãs, do símbolo de câncer. É um rosinha. Na minha pele, ele ficou um rosa um pouquinho mais aberto. Se você for branquinha, ele vai ficar um rosa um pouquinho mais queimadinho, assim. É uma cor muito bonita, muito bonita mesmo. Eu sei que tem várias meninas que tem pele negra que não gostam desse tipo de rosa, porque às vezes, se você usar uma maquiagem um pouco mais pesada, ele vai ficar meio danone. E o vermelho, que chama Dangerous, essa cor é lindíssima. É um vermelho mais aberto também. É um vermelho mais puxadinho pro laranjinho, assim, na minha pele. Agora, se você for branquinho, ele vai ficar um vermelho um pouquinho mais fechado. Mas é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aí a palitinha de sombras. As cores são maravilhosas. São três cores cintilantes e três cores opacas. Eu gostei de todas as cores, mas as minhas cores favoritas são as cores cintilantes. Eu achei que as cores cintilantes pigmentaram mais na minha pele do que as cores opacas. E eu achei que também combinam mais com o meu tom de pele as cores cintilantes. A sombra é muito bonita, ela não esfarela. Todas as cores são muito bonitas, ficaram muito bonitas no meu tom de pele. Só que não são cores muito versáteis pra pele negra. São cores mais abertas, cores que fazem com que na nossa pele a gente não consiga combinar muito bem. Mas a paleta, ela é muito bonita. Confesso que assim, de falta de um espelhinho, normalmente paleta assim, menorzinha, é legal a gente levar pra viagem e é sempre bom ter um espelho, então sentir falta de um espelhinho. Mas claro que o espelho, ele sempre encarece o produto. Essas cores, por exemplo, que eu falei pra vocês, que eu gostei mais das cintilantes do que as opacas. O legal também é você misturar as opacas com as cintilantes. Eu já misturei e também ficaram muito, muito, muito bonitas. Mas eu não consegui fazer uma mistura legal, por exemplo, só das sombras opacas ou só das sombras cintilantes. Então eu sinto que a paleta, ela falta um marrom mais escuro pra poder marcar o meu côncavo. Ela falta um douradinho, um cintilante douradinho, que funciona muito bem na pele negra. Bem sincera com vocês, como sempre de costume, eu achei os produtos um pouco caros demais. Por exemplo, a paletinha de sombra, ela custa R$75,90. Não tô falando que ela não vale isso daqui, não é isso. Mas eu achei os produtos caros. Eu acho que você consegue achar, por exemplo, uma paletinha de sombras, por exemplo, por R$75,90. De ótima, ótima qualidade, que vem muito mais sombras, que você consegue combinar melhor. Principalmente pro nosso tom de pele. Eu achei que as cores ficaram muito bonitas no meu tom de pele. Mas eu sou cores versátil, isso foi o meu tom de pele. Então eu gostei dos produtos. Só achei eles um pouquinho caros demais. Não mostrei pra vocês, mas cada produto vem numa caixinha. Olha essa daqui. Essas daqui são as caixinhas da paletinha. Você tira, a paletinha tá aqui. E essa capinha é super informativa. Assim você vira, fala um pouco sobre a paleta. Essa daqui é a paleta de contorno, o modo de uso, as precauções, a composição do produto. A composição de cada uma das cores e a quantidade. Essa daqui tem 10,5 gramas de produto. A marca é Crude Free. Esse produto é Crude Free. E ela recicla. A TB Make recicla. Aí aqui embaixo tem uma etiquetinha. Essa é super informativa. As caixinhas, super fofinho. A identidade visual da Sarinha, da amiga, está uma fofura. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu sempre gosto de aplicar todas as cores pra vocês. Pra vocês conseguirem ver como fica no meu tom de pele. Se você tem um tom de pele parecido com o meu, você vai ter uma noção se vai funcionar pra você ou não. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.